Venho enviar uma saltação a todos os professores, meus colegas, neste dia que é o dia do professor, dia 5 de outubro, que para nós portugueses é uma data especial em que se comemora a implantação da República, mas é o dia do professor. E no dia do professor pediram-me para lembrar uma professora ou um professor que me tivesse particularmente marcado. Tive vários, mas aquela que me marcou talvez logo mais cedo foi a minha professora de 1º ciclo, que se chamava Alice Gomes, era escritora e a ela devo, em grande parte, o meu entusiasmo pela leitura e pela escrita. Vê-las em voz alta e depois pedir-nos para nós também lermos e conversar sobre as histórias. Eu acho que este parece que é uma coisa simplicíssima e que não cabe numa aula, mas pensando retrospectivamente, eu sei que aquilo me marcou profundamente. Porquê? Porque eu descobri melhor, eu tinha a sorte de ter uma família que já abria a possibilidade de descobrir livros, mas eu, na aula, com as minhas colegas, com a professora, descobri melhor o que o mundo dos livros nos traz. Porque os livros são caixas fechadas, que se nós não os abrirmos e não soubermos entrar pela própria leitura, não percebemos que eles podem ser tão significativos na nossa vida. E quando somos crianças, se vamos ler, é porque tivemos gosto, tivemos prazer, com uma história, com um poema, com uma informação que recolhemos num livro e queremos repetir. E aí vamos sozinhos voltar a ler e descobrir que ler, de facto, é uma atividade que nos dá gosto e, nessa altura, quando somos novos, não percebemos ainda como ela vai ser tão determinante do nosso pensamento e da nossa vida. Eu, por isso, queria dizer-vos que envio o abraço a todos os professores em geral e, em especial, àqueles que marcam a vida dos alunos porque os incentivam a gostar de ler através do exemplo na sala de aula. Mais tarde, tive professores também fantásticos que falavam daquilo que liam. O facto das crianças conviverem com adultos que manifestam o seu gosto pela leitura é muito importante para que elas também possam consolidar esse convívio com os livros ao longo da vida. E nós hoje sabemos, porque a investigação nos transmitiu, que o facto de se ler livros, não é só ler no computador ou no iPad ou na internet, o facto de se ler livros vai contribuir decisivamente para configurar o nosso cérebro de forma a nós atingirmos as competências cognitivas que nos permitem compreender o mundo, ter pensamento abstrato, conseguir relacionar aquilo que são as informações novas com aquilo que já conhecíamos, com o conhecimento prévio, conseguimos fazer inferências e conseguimos estimular a nossa imaginação criadora. Pois, eu sei que os professores aquilo que querem é estimular a imaginação criadora, desenvolver todas as competências e o conhecimento dos seus alunos, nada melhor para isso do que a leitura e eu aqui neste dia do professor quis recordar a minha professora Alice Gomes, que era irmã do grande escritor Soeiro Pereira Gomes e que foi muito importante, foi muito determinante no meu gosto pela leitura. Soeiro Pereira Gomes e que foi muito importante, foi muito importante, foi muito importante,